Abertura Eu sou uma criança Eu sou o portador do homem Uma fé irracional Sigo minha intuição Um sentido surreal Muito além da visão Meu faro é o poder Vai além dos seus segredos Eu nem preciso ver Sinto o cheiro do seu medo Carnívoro Ao melhor não causa treta Não tem nenhuma chance Então não paque o besta Tetra mando na luta Você já foi derrotado Quero uma mãozinha Eu posso te dar 4 Força de 100 homens Eu não to pra brincadeira Sou bem mais do que forte Minha raça é guerreira Você se acha forte mas contra mim Não é nada Não brinca com quem já deitou Virgates na porrada Guerragens necessárias Batalhas vou evitando Pensamentos sem pressatos Espécie galvaniano A ciência que reside É melhor que não enfrente O relógio é a maior arma A maior arma é a mente Eu não disparo fogo Bato ou corro Mas me escute Sou da mesma espécie Que o grande Yasibut Teteron no combate Aumento a velocidade Atravesso a cidade Com poder na fricção Preciso de um momento Pra poder parar o tempo Em meio ao pensamento Eu derroto o vilão Tô meio desforçando Tipo Kino acelerando E no meio dessa luta Eu sei que vou conseguir Faça um porrão Tá no chão Pique bala de canhão Pode se esconder mas você não pode fugir O mecamorfo Altera a forma Da tecnologia Que eu possa ver Biomecânico Artificial Moldando para si Contrater Carros, aviões e tudo o que existe É só a distância Chip, chip Quanto mais ciência Sempre eu melhoro Pois eu não raqueio Eu aprimoro Duvidaram de mim Ainda não é o fim Quando o universo está por um triz Trarei a esperança Mais do que uma criança Eu sou O portador do Omnitrix Eu sei onde é cair Só que eu nunca desisto Preciso conseguir Eles contam comigo Max, Grey, todos que eu prezo Eu prometo lutar pra proteger o universo Precisamos lutar Eu to me esforçando Os erros consertar Mas eu só tenho 10 anos Eu posso me tornar Forte Rápido Feroz Pois está Na hora De virar herói Diabatita, adenita consciente Sou feito do metal Mas raro existente Não tente machucar Porque nada me acontece Planeta se alingar Revivendo minha espécie Filgaques no ataque Tendo um objetivo Cropático Não deu conta Então deixa comigo É Tonorita Seu pior pesadelo Se o manto se abre Pode correr de medo Para do normal Mas nunca se esqueça O mito é real Posso entrar na sua cabeça Uma sombração Não vou dar marcha ré Dê mão a missão Do demônio desqueto Indo mais acima Muito além do teto O mundo é dominado Por espécies de insetos A cosma e o virrão Que te deixa limitado Qualquer situação Eu to voando alto A força é o de menos O que importa é vencer Vencer Comigo vai lotar Então a coisa vai perder Eu chego rolando Resolvo a situação Amarelo e branco No seu campo de visão Velocidade e força Combinatos em um só Se pensa em me ganhar Eu já to sentindo dó Kevin tem um sonzinho Mas tem um que ele não tem Com as forças do mal Mas irá perder pro bem Se um problema rola Eu sou a solução Chegando e quebrando Pico e bala de canhão Temperatura de um vulcão Eu to entrando em combustão Sou pironita então parceiro Melhor que ligue pros bombeiros O meu poder só se inflama Tem um problema Então me chama Pra lutar de mim Ainda não é o fim Quando o universo está por um triz Trarei a esperança Mais do que uma criança Eu sou O portador do Omnitrix Eu sei o que eu caí Só que eu nunca desisto Preciso conseguir Eles contam comigo Mergo Max Grey Todos que eu prezo Eu prometo lutar Pra proteger o universo Precisamos lutar Eu to me esforçando Os erros consertar Mas eu só tenho 10 anos Eu posso me tornar Forte Rápido Feroz Pois tá Na hora De virar herói Duvidaram de mim Ainda não é o fim Quando o universo está por um triz Trarei a esperança Mais do que uma criança Eu sou O portador do Omnitrix